Estamos de volta com o Vale Urgente. Daqui a pouco a gente vai ouvir os áudios aqui das pessoas que estão enviando pra nós aqui mensagens a respeito da saídinha temporária, viu? E é hora da gente falar da RD Óticas, do meu amigo Leandro. Alô Leandro, um grande abraço pra você, viu? E olha aqui o que a gente tem pra mostrar, né? A RD Óticas conta com a maior variedade de óculos de grau, óculos de sol também e lentes de contato, viu? Com diversas marcas e modelos também e qualidade. E não fica só por aí não, viu? A RD Óticas também oferece relógios, semi-joias. São muitos produtos de qualidade, acessível ao seu bolso, principalmente nesse Natal. Olha que presente bonito que você pode dar nesse Natal. A RD Óticas também tem laboratório próprio e seus óculos ficam prontos em 30 minutos. Fique ligado também nas nossas redes sociais, viu? Tem sempre uma promoção rolando pra você. Aproveite, Rua 7 de Setembro, 312, no centro de São José dos Campos. Chegando lá, não esqueça de falar, o Tony Blade me mandou aqui. Com toda certeza vai mudar muito, viu? Até desconto você vai ganhar lá, tá bom? Leandro, um grande abraço. O Leandro tá preparando aí uma nova unidade da RD Óticas em São José dos Campos. Pode ter certeza que a gente vai estar anunciando aqui, tá bom? Bom, o que a galera diz aí? Vamos colocar aqui, ó. O que diz aí pra eu ouvir? Olá, Tony Blade. Acho que 75% volta, dependendo do restante que falta, né? Da pena. Tá vendo? 75% foi otimista, hein? Muitos não voltam, né? Em Caçapava, no bairro Pino, Ziriguassu, 2, né? Onde mataram o Juliano. Nunca vou me esquecer disso. A polícia militar realizava uma busca pra chegar até o autor de um homicídio que foi registrado no dia 5 deste mês. E durante essa operação, os policiais foram avisados sobre uma casa no mesmo bairro que seria usado como depósito de drogas. No local indicado, os moradores, né? Ou o morador, o responsável pela casa, foi abordado e questionado sobre a denúncia. Ele confessou que recebia 150 reais por semana para guardar os entorpecentes ali naquela residência. Foram apreendidas, portanto, sacolas contendo maconha, cocaína. Esses caras não aprendem. Alô, Pinos do Iriguassu. Vocês aí, maloqueiros do Pinos do Iriguassu. A polícia não vai dar trégua pra vocês, viu? É melhor vocês mudarem daí e arrumar outra boca pra vocês venderem as drogas de vocês aí. Porque aí, no Pinos do Iriguassu 2, a polícia não vai dar trégua pra vocês. Mexeram num ninho de marimbondo. Ou como é que é o nome? É ninho? Chama? Não, né? Cacho. Cacha de Marimbondo. Agora, vai derrubar direto aí. Quer levar prejuízo, continua no Pinos do Iriguassu. Foram contabilizados 50 porções grandes de maconha e 647 pinos de cocaína. Olha, é pino pra caramba, hein? Pinos do Iriguassu 2. Bom, o responsável foi encaminhado à delegacia e ficou à disposição da justiça. E olha aqui, seus manés, a polícia não vai dar trégua aí, viu? É ordem do comandante. Vamos bater nesse Pinos do Iriguassu 2 até acabar com esse negócio. Vocês vão levar tanto prejuízo aí que vocês vão sumir do Pinos do Iriguassu 2, viu? O lugar ficou amaldiçoado aí por vocês. Então vocês vão ter que sumir daí. É carga toda semana. É prejuízo toda semana. Até tomar vergonha na cara. Até aprender, né? Vambora? Vem aí, Solange Moraes. Eu volto amanhã, se Deus permitir. Um grande abraço a todos vocês.